E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês a respeito da promoção que tá acontecendo no AliExpress, Super Semana das Marcas. Eu nem tava pretendendo gravar um vídeo sobre essa promoção, porque eu pensei que não seria tão grande assim, não teria tantos produtos interessantes, porém eu estava enganado. Tô mostrando aqui pra vocês alguns dos produtos que eu postei, que estão com preços interessantes, lá no nosso canal de promoções no Telegram, mas isso eu vou explicar no decorrer do vídeo. Além disso, pessoal, eu vou comentar a respeito da demora na fiscalização que tá acontecendo. Com base nos comentários que vocês postam, eu vou adquirindo bastante informação, vou criando meio que um banco de dados de como que tá a situação e também eu tenho os meus próprios pacotes, como esses daqui que eu tô mostrando pra você. E se você não conhece, esse aqui é o canal Importando da China e como o próprio nome do canal diz, a gente fala sobre importação e tecnologia no geral, como smartphones, smartwatches, fones Bluetooth sem fio. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já deixa seu like e se inscreve aqui embaixo no canal, porque isso ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube. Bom, pessoal, vou começar explicando como funciona essa dinâmica da promoção da Super Semana das Marcas. Por que eu não estava pensando em gravar vídeos sobre essa promoção? Porque eu não gravo vídeos muito sobre promoções, somente quando é uma promoção muito grande, como foi a última do Mega Saldão do AliExpress, que estava com preços imbatíveis, todo o site estava com desconto, já no caso dessa Super Semana das Marcas, eu não estava pensando que seria tão grande assim, porque somente é válida pra essa página aqui e somente pros produtos que estão nessa página. Ela é adaptada pro seu estilo, pro seu estilo de produto que você compra, que você olha, o AliExpress monta direcionado pra você, isso é lógico se você tiver na sua conta, né, logado. Como eu faço muito vídeo de tecnologia, de celular, ele separa a página pra esse tipo, mas fique tranquilo, quando você logar na sua conta, ele vai separar pros tipos de produto que você tá mais interessado. Geralmente as marcas, na verdade a maioria dessas marcas que estão em promoção, a Super Semana das Marcas, elas aparecem aqui em cima, são relacionadas à tecnologia. E aqui estão os cupons que serão aplicáveis a esses produtos. A promoção é válida até amanhã, no dia 15 de julho, vocês podem ver que a validade dos cupons são até as 4 horas da manhã, de amanhã, então fiquem atentos em relação a isso. Aqui no nosso canal de promoções no Telegram, já postei pra vocês todos os cupons que eu acabei encontrando e também alguns produtos que estão com preços interessantes. Só pra mostrar pra vocês, alguns que acho que chamam mais atenção da maioria aqui do canal, é do X3 Pro por R$ 1.100, que tá mais barato que o preço de lançamento, e o F3 por R$ 1.678. Aí tá praticamente o mesmo preço de quando foi feito o lançamento. Só que tirando isso, tem diversos outros produtos que estão com desconto, como o Realme 8 Pro, Realme GT, enfim, Note 10S. Vou deixar o primeiro link aqui embaixo na descrição pra vocês acompanharem. E já aproveitando como eu tô falando de promoções do AliExpress, vou mostrar pra vocês, caso não tenha visto ainda, as super ofertas que tá rolando na semana. Toda semana tem uma leva dessas de produtos diferentes, que o AliExpress coloca com descontos interessantes. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, algum dos produtos, teve drone já essa semana, tablet, vai ter tablet de novo, no caso amanhã, dia 15, né, cada um tem as suas datas. Também vai ter Mi TV Stick, coisa bem interessante. Aqui desse outro lado, pessoal, são produtos para novas contas. Aí são produtos mais baratinhos, em sua maioria, ó, 1 dólar, 4 dólares, 3 dólares, 12 dólares, já é um pouquinho mais caro, mas máquina de cortar de cabelo por 1 dólar. Porém, só são válidos, cada um deles você só consegue pegar um por conta, e a conta tem que ser nova, não pode ter feito ainda nenhum pedido no AliExpress. Lembrando, mais uma vez, eu sempre deixo essas fotos aqui, essas imagens com os produtos completos, no nosso canal de promoções no Telegram. Bom, e entrando agora no assunto de celulares, como é que tá a fiscalização? Eu vou me basear muito nos comentários que eu vejo nos vídeos, e também, como eu disse pra vocês, na minha encomenda que tá parada. Eu tô somente com uma encomenda parada, agora, na receita, na fiscalização. Porque, pessoal, o problema no atraso que rola, é quando a encomenda tá sendo propícia a ser taxada. Geralmente ela vai ser taxada, e aí ela demora mais pra ser fiscalizada. Porque nesse meio tempo aí, que rolou o problema de retornar a encomenda pra China, de tá demorando pra ser fiscalizado, como tá o meu caso aqui, eu recebi outras encomendas mais baratinhas, menores, mais fáceis de serem fiscalizadas. Então, vocês podem ficar tranquilos que pra smartwatches, fones bluetooth, qualquer outra coisa que não seja celular, tablet, notebook, sei lá, se você acaba importando, que costumam ser taxados esse tipo de produto, tirando esses produtos aí, você não vai ter demora pra chegar a sua encomenda, e também você não tem risco de ser taxado tão alto, e também a encomenda retornar lá pra China. E já entrando nesse assunto das encomendas retornando lá pra China, pessoal, ultimamente eu não vi mais ninguém comentando que as encomendas estão retornando lá pra China. Eu gostaria de mostrar aqui pra vocês que os casos, o meu caso que eu tive foi no dia 2 de junho, e os casos que eu vi também foram no mês de junho, lá pro dia 10, mais ou menos, de junho, no máximo. O meu foi bem no comecinho de junho. Pelo contrário, nos comentários que eu tô me baseando, né, que eu olhei, eu vi a galera comentando que foi taxada, ou seja, menos pior, né, a encomenda acabou não retornando lá pra China e foi taxado, e a maioria das taxas que eu vi foi mais ou menos entre 200, 300 reais, que é o valor aí padrão da taxa. Lembrando que o dólar tá alto ultimamente, né, tá nos 5,20, 5,30, né, agora que tá começando a baixar, e isso influencia sim no preço da sua taxa. Então, se daqui pra frente o dólar cair, a sua taxa também vai cair junto com o preço do produto que você for comprar no AliExpress. Então, na minha experiência própria aqui, aconteceu há um mês, mais ou menos, que esse produto chegou aqui no Brasil, no caso foi o Poco X3 Pro, pelo frete de Hong Kong, e foi recusada a importação. Depois disso, foi mais ou menos na metade de junho, eu recebi o Poco M3 Pro. Bom, vamos continuando aqui, e pessoal, recentemente, o que eu vi também, muita gente reclamando, e é o meu caso, dessa demora aí, e qual o prazo que eu tava recomendando, que eu tava falando aí pra vocês, estipulando, né, fazendo uma média aí de quanto que seria esse prazo, foi da minha última encomenda, que foi de 14 dias que demorou mais ou menos. Porém, eu tô achando que não vai demorar isso, 14 dias corridos, né, porque já tá chegando já no dia 14, que eu tô gravando esse vídeo, e ainda não foi fiscalizada a minha encomenda, e pelos comentários que eu vi nos últimos vídeos, o pessoal tá falando coisa de ter recebido o produto no dia 26 de junho, né, essa confirmação aqui de recebimento aqui no Brasil, e ainda não ter sido fiscalizado dia 25 de junho, dia 20 de junho, ou seja, a gente tá falando aí coisa de mais de 10 dias, de mais de 20 dias, então, fiquem tranquilos, tá acontecendo atrasos, não tem um motivo muito concreto em relação a isso, aí já é achismo meu, uma teoria minha, que por conta do mega saudão do AliExpress, muitas encomendas chegaram aqui no Brasil, e aí estão passando por essa fiscalização, é um processo mais demorado, essas encomendas que são taxadas, né, mas o recado principal que eu gostaria de deixar pra vocês, é de que fiquem tranquilos se a encomenda de vocês tá demorando, mais de 10 dias, mais de 20 dias, pra ser fiscalizado, não é só a sua, não é o seu caso, não é o único, as encomendas de todo mundo aí que importou celular, tá sendo atrasado. Bom, e você importou recentemente algum celular? Comenta aqui embaixo como que tá o status, como é que tá o rastreio da sua encomenda, pra gente ir criando essa comunidade de informações, pra saber de como que tá funcionando o processo da importação aqui do Brasil. Beleza? Bom, vou ficando por aqui, qualquer dúvida deixa aqui embaixo no campo dos comentários também. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!